Olá galerinha do B1, tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Vilma e hoje nós vamos falar sobre uma galera bem legal. Nós vamos falar sobre os personagens do nosso folclore brasileiro. Agora no mês de agosto nós rememoramos um mês de folclore e nós temos tantos amiguinhos do folclore. A Pro vai apresentar alguns de vocês. Primeiro nós vamos começar com uma amiga, bem legal a nossa cuca. Cuidado com a cuca que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca ela é uma jacaroa. Olha que legal! Só que a cuca, as pessoas falam que ela faz um monte de travessuras, mas ela não é uma pessoa ruim. A nossa jacaroa, ela adora passar a noite inteira com o seu caldeirão mexendo, fazendo um monte de travessuras. Mas essas travessuras ela faz para cuidar da nossa floresta, dos nossos bichinhos, dos animais. E quando aparece algum caçador querendo cortar as árvores, querendo não tratar os animais, a cuca vem com as suas funções que ela faz e joga para fazer com que os caçadores durmam e não mexam com a nossa floresta. Então a cuca é uma amiga muito legal da nossa jacaroa. Mas também, crianças, tem outros personagens trabalhos com o nosso folclore bem legal. Eu vou chamar um amigo aqui que vocês vão adorar. Ele mora no meio da floresta, dentro do tronco de uma árvore. Eu vou apresentar para vocês o meu amigo Curupira. Crianças, tudo bem? Eu sou a professora Ana e nós estamos contando a história da nossa lenda do folclore. E eu estou representando o Curupira. E o Curupira, ele é amigo da natureza, ele adora as plantas, ele cuida das árvores. Então, eu sou Curupira. Então, enquanto ele estiver nessa floresta, ninguém vai maltratar nossas árvores. Curupira, você está ouvindo esse som? Estou, sim. Ou ele está vindo. Eu acho que é a nossa amiga sereia, a Yara. Eu sou a sereia Yara, que canta e encanta os pescadores. E quando eles gostam de mim, eu primeiro a noite, trabalharam comigo no fundo do mar. Esses foram os personagens do folclore. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, mandem fotinhos para a gente. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, meus amores. Tchau.